O sábado foi de muita limpeza no Parque Tom Jobim, na Zona Norte de Ribeirão. O programa Passa Limpo foi até a área de lazer para realizar os serviços de jardinagens e outras manutenções que eram cobradas há tempos pelos moradores. Tudo foi acompanhado de perto pelo prefeito Duarte Nogueira, que também ajudou na limpeza. O mutirão contou com cerca de 80 pessoas, entre eles voluntários. Tem muitas pessoas que jogam, infelizmente, o lixo no meio da praça. Às vezes vem fazer piquenique e deixa o lixo aí, não coloca no lixeiro. Então, se todo mundo fizer um pouquinho a sua parte, jogar o seu lixo no lixo, o parque não fica tão sujo. E a população aplaudindo, cumprimentando e, além disso, participando. Então, eu acho que esse é um sentido que a gente pretende despertar na cidade como um todo, no sentido de cidadania, de respeito aos espaços públicos, para a gente poder devolver à nossa cidade a alegria dela, a confiança dela em si própria e uma cidade bonita, organizada, cheia de oportunidades para todos.